Eu queria não falar sobre isso. Eu queria que esse assunto já tivesse resolvido, que as coisas já tivessem fluindo, enfim, que as medidas corretas já tivessem sido tomadas, que os números já fossem, enfim, positivos. Eu gostaria de não falar sobre isso, sobre essa epidemia de chikungunya, dengue, zika que a gente está enfrentando em Sete Lagos. Só que eu vi ontem uma publicação, o Júnior Souza informa, que Sete Lagos registrou o quarto óbito dos sete que existem em Minas Gerais. Sete Lagos tem quatro. E eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Teve outro dia que teve uma entrevista na Globo e que eu vi uma fala do secretário de saúde que eu olhei e pensei assim, por isso que a gente está nessa situação, porque eles não estão entendendo onde é que está o problema. Eles não estão entendendo onde é que está o problema. Eu vou mostrar para vocês a fala dele, para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso tem muito mais a ver com o fator evolutivo, um fator climático ambiental, que favoreceu essa disseminação do vírus da chikungunya. Os três casos que nós tivemos, por exemplo, foram pacientes idosos com várias comorbidades, ou seja, com vários problemas de saúde. E isso permitiu, facilitou com que a presença do vírus trouxesse as complicações, infelizmente, nesses casos fatais. Ou seja, ele está justificando que Sete Lagos está do jeito que está por conta de algumas características que acontecem em todas as cidades de Minas Gerais, se não em todas de forma muito semelhante. Ou o secretário de saúde acredita que Itaúna não chove. O secretário de saúde acredita que Itaúna não teve fenômeno ninho. O secretário de saúde acredita que Itaúna não faz sol. O secretário de saúde acredita que Itaúna não tem idoso, gente com comorbidade. O secretário de saúde acredita que espírito de porco, cidadão espírito de porco, que faz bagunça dentro de casa, que não tira os focos da dengue, só existem em Sete Lagos, não existem em Itaúna. O secretário de saúde está justificando os nossos números, falando que isso está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais, em todo o Brasil, mas não explica por que Sete Lagos é a segunda cidade no estado de Minas. Aí teve uma audiência pública em que mais uma vez o secretário de saúde se justifica atribuindo os nossos números a causas externas que acontecem em todas as cidades, se não em todas as cidades, na maioria das cidades, e de forma muito semelhante às cidades de Minas Gerais. O Idopaís entende que os fatores climáticos, ambientais, sendo que um dos fatores citados é o fenômeno do El Nino, que muda as características climáticas. Essa mudança climática é um dos fatores que favoreceu o recrudescimento, ou seja, o surgimento, e a piora, e o estabelecimento dessa condição. Então, quando a gente pensa num fator climático ou ambiental favorável, claro, quando a gente pensa numa população que tem dificuldade de adotar as medidas mínimas dentro do próprio domicílio, então nós podemos ratificar que o problema da epidemia é multifatorial. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que a epidemia não é culpa da Secretaria de Saúde. Ou seja, ele está dizendo que só em Sete Lagos tem fenômeno El Nino e que só em Sete Lagos tem espírito de porco e gente que não sabe cuidar, enfim, do seu próprio território e eliminar os focos de dengue que tem em casa. E o secretário de saúde fala também que as pessoas estão dizendo que a culpa da epidemia é da Secretaria de Saúde. Eu nunca vi ninguém falando isso. Quem foi que falou isso? Alguém me manda? Porque eu nunca vi ninguém falando isso. Todo mundo sabe que a epidemia não é culpa da Secretaria de Saúde. Agora, por que que Sete Lagos é a segunda pior cidade do estado de Minas Gerais a estar na situação que está? Por que Sete Lagos tem quatro dos sete óbitos do estado? O que que tem de diferente em Sete Lagos que não tem nessas outras cidades, se não a gestão? Se não a gerência dessa situação? Além disso, teve uma fala da superintendente de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, que eu acho essa fala muito interessante, que ela revela uma das grandes preocupações da gestão municipal do prefeito Helio de Castro. Vamos ouvir a superintendente. Respondendo a primeira questão, né, doutor Marcelo colocou muito bem, nos entristece um pouco quando a gente vê vinculado certos tipos de vídeo e a gente não vê vinculado os nossos agentes, às vezes, trabalhando, né, tão bem como estão fazendo nos últimos dias. Ela está bastante preocupada com o fato de que os cidadãos, as cidadãs, estão filmando, estão colocando nas redes sociais as suas denúncias, os seus incômodos, a respeito de como a gestão municipal do prefeito Helio de Castro está lidando com essa situação. Essa é uma preocupação dela. E ela chega a questionar por que que essas pessoas que estão fazendo essas denúncias não fazem a propaganda mostrando qual que é o trabalho da prefeitura. Mas precisa? Precisa? A prefeitura pagou 5 milhões de reais para as mídias locais para fazer propaganda da prefeitura? Vão lá olhar nessas mídias locais o que está sendo divulgado agora? Vão lá ver se essas mídias locais estão trabalhando para superar esse problema da epidemia que a gente está enfrentando aqui em Sete Lagoas? Então não joguem no povo a responsabilidade da prefeitura de divulgar as próprias ações, divulgar as medidas, as orientações. Isso é trabalho da prefeitura. O que o povo faz? O povo fiscaliza, o povo questiona, o povo elogia quando acha que está certo. Mas o povo não tem a obrigatoriedade de fazer esse serviço que ela quer que a gente faça. Durante toda essa audiência pública, o governo ficou falando sobre todas as medidas de combate à epidemia que eles estão tomando até agora. Todas essas medidas, por mais que elas possam ser eficientes em algum momento, elas não estão sendo suficientes. Elas podem ser eficientes, mas não são suficientes. E a gente consegue ver isso nos números, nos dados, na nossa realidade concreta. Então ficaram a audiência pública inteira falando sobre as suas medidas insuficientes e eu não ouvia, eu só ouvi dos vereadores de oposição o que não foi feito, quais que são as possíveis formas de melhorar essa situação. Então por que a prefeitura de Sete Lagos não chama de fato a sociedade civil para participar desse combate à epidemia? A prefeitura de Sete Lagos não tem maquinário? Tem empresa privada que tem. As empresas estão distribuindo repelentes para os seus funcionários. Por que a prefeitura não distribui esses repelentes também? Cadê as escolas para ensinar os seus alunos medidas de proteção à epidemia para que esses alunos encaminhem essas medidas para dentro de casa, para os seus pais? As faculdades já foram convocadas para trazer os seus alunos de medicina para dentro das unidades de saúde? Isso é gestão, isso é gerência. E isso é um problema de Sete Lagos. É por isso que aqui as coisas estão do jeito como estão. Teimar em se justificar e continuar fazendo o mesmo e tratar o mesmo como suficiente não é o certo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque não está sendo suficiente. E a prefeitura de Sete Lagos precisa perceber isso. Por que não percebeu ainda? Vocês estão me entendendo, gente? Para acrescentar tudo isso, eu continuo recebendo denúncias dos agentes de combate à endemia, reclamando da gerência deles. E as reclamações deles, nem sempre, não necessariamente, são questões das suas condições de trabalho. Mas são denúncias de que o trabalho não está sendo gerido de forma correta. Que em um quarteirão a orientação é de passar em uma casa porque precisa cobrir a área inteira. Eu não sei. Enfim, isso é uma denúncia que eu passei para o Iveson, que é um vereador, porque tem coisas que só vereadores podem verificar e fazer algo a respeito. Mas esse é o tipo de coisa que está acontecendo em Sete Lagos. Então, ou o Executivo, ou a Prefeitura Municipal entende que não é o suficiente e que precisa se organizar para descobrir novas medidas, para a gente tentar barrar isso. A gente está em estado de emergência, a gente tem pouco tempo para fazer essas atividades. Quando a gente decreta um estado de emergência, a gente decreta um estado de emergência para a gente conseguir fazer atividades em emergência, contratar pessoas. É para isso que a gente decreta um estado de emergência. Então, tem que aproveitar que está nisso e fazer o que tem que ser feito. E fazer de forma correta. Porque a primeira coisa é parar de achar que é o suficiente, que é o que dá para fazer. Não é o suficiente. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Porque, enfim, é isso. Por favor, compartilhem esse vídeo para as pessoas entenderem que por mais que possam ser eficientes algumas medidas, elas não são suficientes. Para que as pessoas entendam onde que está o problema. E para que as pessoas entendam que a prefeitura de Sete Lagos está se justificando, utilizando exemplos nacionais como se em Sete Lagos a situação fosse uma situação específica, única. Quando, na verdade, o problema é apenas de gestão. Compartilha esse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo para vocês. E até já. E até já. Obrigado.